Fala galera, é o Tito e mais um vídeo pra vocês aqui então E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto com vocês Que é uma coisa que gera muita dúvida, muita confusão na cabeça do pessoal Infelizmente, uma coisa que muita gente tem dúvida Que é memória RAM Vamos falar sobre suporte a memória RAM Vamos tentar falar um pouquinho sobre overclock Sobre o que é XMP e etc E tudo mais Eu tenho recebido muitas dúvidas repetidas Pelo menos 10, 15, 20 dúvidas repetidas sobre esse assunto Hoje é uma sexta-feira Não era pra ter vídeo hoje teoricamente A gente posta terça, quinta, sábado e domingo Mas eu tô postando esse vídeo adicional Só pra tentar dar uma sanada nesse monte de dúvida Igual que eu recebo, tá bom pessoal Vamos lá então Vamos começar falando sobre Intel Vamos falar de suporte a memória em Intel Eu não vou falar sobre quinta, quarta geração pra baixo Porque é DDR3 e aí enfim Vamos falar sobre sexta, sétima, oitava e nona geração de Intel Primeiro, depois a gente vai pros Ryzen O que acontece com sexta e sétima geração? É uma coisa que a Intel fez que é complicada Socket 1151, chipsets H110 Bom, tem B150, tem H170 Vou deixar Z pra última Aí a gente tem também a B250 Temos também ali a H270 Enfim, são esses chipsets aqui de sexta e sétima geração Sexta barra sétima geração Vou colocar aqui O que que acontece? Se você colocar, estamos falando só de memória Tá bom pessoal? Se você colocar um CPU de sexta geração em qualquer uma dessas placas mãe Enfim, qualquer placa mãe que não tenha chipset Começa com Z170, Z270 Sua memória vai ficar limitada em 2133 MHz CPU de sexta geração 6G E aí o que que acontece? Vamos supor, você tem ali um Sei lá, um i7-6700 Você colocou ele numa H110 Enfim, qualquer placa dessa aqui Aí você comprou dois pentes aí de memória de 3000 MHz A gente sabe que pra que essas memórias funcionem a 3000 MHz Você teria que entrar na BIOS e ligar o XMP Só que nesse caso, como não é a placa mãe Z Não é a placa mãe da Intel que faz overclock Existe um outro problema Se você comprar memória de 3000 Colocar em qualquer placa mãe dessa com CPU de sexta geração Por mais que você entre na BIOS e ligue o XMP A velocidade vai ficar setada nessa aqui Que é o limite da placa mãe junto com esse processador Se você colocar na mesma situação Olha só, 7G Vou colocar aqui Vou dar um CTRL C e CTRL V Porque só muda ali o detalhe final A sua memória vai ficar em 2400 Então assim, pra cada geração da Intel Existe uma diferença de suporte de memória Em placas mãe que não fazem overclock Agora, vamos colocar a seguinte situação Vamos supor que você Lembra o queridinho do pessoal? O G4560 Isso aqui quando lançou Logo depois lançou Rapaziada do céu Era encontrado na AliExpress por 160 reais Quem comprou, comprou na época G4560 É um pentium 2 barra 4 Se a gente pegar aqui e entrar no site da Intel Vamos dar uma olhadinha G4560 Aí tem um site do ARC Vamos rolar aqui pra baixo Olha só DDR2133 ou 2400 Então nós temos a seguinte situação Sua memória pode ficar tanto em 2133 ou 2400 Se você usar nessas placas mãe Porém, se você colocar numa Z170 ou numa Z270 É basicamente o que a placa mãe aguentar Porque tem placa mãe que faz 3800 Tem placa mãe que faz 4000 4183 E por aí vai Aí é baseado no limite da placa mãe Então, muita atenção com isso Às vezes o rapaz ali compra a memória de 3000 Mas ele não tem uma placa mãe que começa com Z Vai ficar travado nisso aí Vamos falar um pouquinho agora sobre oitava e nona geração A gente falou sobre sexta e sétima Infelizmente é o mesmo socket A Intel fez uma salada, né? Socket que também é 1151, né? Com BIOS MOD a gente consegue acessar, né? Colocar esses CPUs mais antigos em placas mais novas E vice-versa, né? Mas depende da placa mãe Enfim, não vou entrar nesse método de BIOS MOD, tá? Vamos só continuar pelo padrãozinho Nós temos aí H310 Aí teve que mudar o nome, né? B360, quase DMD Aí temos aí H370 Enfim Qualquer placa mãe que não tenha Z, tá? Qualquer placa mãe que não tenha Z Deixa eu só pra... Bom, isso aqui eu já expliquei Vocês não vão esquecer Qualquer placa mãe que não tenha Z Só que o que acontece, tá? Alguns CPUs da oitava geração e nona também Foram rebrand da sétima geração e sexta geração Por exemplo, o I3-8100, 9100, o F ou não tendo F, que isso não interessa Ele é como se fosse o I5-7400 ou o I5-6400 Com um pouquinho mais de IPC e mais clock, né? Então, por exemplo, se a gente entra aqui, ó Vou colocar pra vocês aqui a seguinte situação Vamos colocar aqui o I7-8700 ARC Tudo bem? I7-8700, eu vou colocar também aqui, ó I5-8400 Que é a mesma coisa pra 9400 e I7-9700 Se a gente entra no ARC desses CPUs A gente pode ver que a memória é 2666 Mesma coisa que 27 Porém, olha que coisa I3-8100 Vou colocar o que é o mais recente Que o F, no F no final só significa que ele não tem placa de vídeo dentro dele Se for usar ele, você precisa de uma placa de vídeo externa, tá? Aí se a gente acessa isso aqui É 2.400, né? É como se fosse o I5-7 uma geração que fica travado em 2.400 Vocês entenderam? Até nisso a Intel fez essa confusão, entendeu? Esse é um probleminha aí que a gente tem que levar em consideração Então, vamos lá Oitava geração até I3 Enfim, até... Vou colocar aqui, ó Oitava... Oitava, a nona geração Pentium I3 Pentium Vamos colocar... Aliás, vamos por ordem, né? Celeron Pentium I3 Vai ficar aqui em 2.400 MHz Em qualquer uma dessas três placas-mãe Que não seja Z Não sendo Z Vai ficar em 2.400 MHz Agora, vamos dar um Ctrl-C e Ctrl-V E vamos colocar aqui, ó I5 em diante Aí você já vai ter 2.666 Que significa I5 em diante I5, I7, I9, I5-8400 Seja qual for, tá? É o I5 em diante E você vai ter 2.666 Em placas-mãe que não são Z E aí, entra a mesma situação ali de cima Que Se você colocar Qualquer CPU desse aqui Qualquer CPU Oitava e nona geração Em Z370, perdão Em Z390 A placa-mãe vai ser basicamente O limite que vai subir o processador na memória Pode ser 3.800 Pra catar um Celeron Colocar 4.000 MHz É a placa-mãe que vai dizer isso aí, tá? Então, essa é a grande questão Por que tudo isso? O controlador de memória tá no CPU Mas essa confusãozinha Essa besteirinha É coisa da Intel Que grava no firmware das coisas Na BIOS Que manda limitado nisso aqui E aí, é aquele mesmo esquema Se você tiver qualquer uma dessas placas Que não seja Z Comprar uma memória de 3.000 E colocar no i3 Com uma H310 Vai ficar em 2.400 Então, é isso que tem que ser levado em consideração Agora, vamos lá Pergunta chave aqui Tem problema isso? Tito, tem problema eu comprar uma memória De 3.000 Ou 4.000 MHz E colocar em qualquer uma dessas placas-mãe Que não seja Z E ligar o XMP? Não tem absolutamente nenhum problema Vai funcionar? Vai Vai funcionar na velocidade Que o processador Diz que funciona Lá no site do Arc da Intel Entendeu? Por conta de limitação da placa E aí, você não vai estar usando Tudo que a sua memória Poderia te oferecer Esse é o problema Desperdício de dinheiro Uma outra questão Tem problema fazer overclock? Não tem absolutamente nenhum problema A frequência de memória RAM Hoje em dia Hoje em dia Você acha que sempre foi na real É ligado diretamente O desempenho do seu computador Você sente a fluidez Diferente em tudo que você faz Seja no pré-render de um vídeo No pré-render de uma imagem No Photoshop Eu já testei todo tipo de controle Eu posso afirmar isso Seja navegando na internet Nossa, você está navegando Você entra na Twitch Você abre três abas ali de live Com memória mais rápida Vai engasgar menos Entendeu? E nos jogos Vai dar mais FPS Então quanto mais Quanto maior for a frequência Da sua memória Melhor Eu diria sinceramente Humildemente Eu gostaria de dizer Que hoje em dia Pelo menos ali Um dual channelzinho De 3 mil megahertz Tá bom? Falando em dual channel Uma coisa que Cara Aconteceu isso aí Mês passado Um rapaz Ele tinha já Ele tinha 8GB Corsair Vengeance É aquele LPX 2400 megahertz Essa memória Era de 2017 Tem uns 3 anos De vida Que foi lançado As latências dela Era isso aqui Alguma coisa nesse tipo Eu sei que o CLzinho Era 14 Bacana Aí ele Pô Sobrou um dinheiro Aí esse ano Tipo Não, ano passado Perdão Foi mês passado Isso aí Dezembro 2019 O cara falou Agora eu vou comprar Outra memória Corsair Vengeance LPX 8GB 2.400 Aí ele foi Comprou Só que a latência Dessa que ele comprou Por ser mais moderna E ser inferior A que ele tinha Era alguma coisa Tipo assim Aí qual que é o problema Nisso aqui O problema é o seguinte Se você instala Se você instala Essas duas memórias E você entra na BIOS E liga o XMP E o XMP For esse profile Aqui de CL14 Pra tentar forçar Essa aqui Que é a CL16 A trabalhar em CL14 Você pode ter Estabilidade Pode ter tela azul Pode ter jogo Fechando do nada Pode ter erros Bestas assim Erros de memória Entendeu? Porque de repente Essa aqui não é capaz De fazer CL14 Isso pode acontecer Então qual que seria O cenário ideal? É complicado Eu explicar isso Porque assim Como que você vai saber De qual memória A placa-mãe Vai puxar o XMP O cenário ideal Seria as duas Trabalhando a frequência Mais latência Perdão Mais frouxa Pra que não tenha Nenhum problema Mesmo assim Não é recomendado Que você misture Esse tipo de memória Até porque Eu quero te dar um exemplo Antigamente 2, 3 anos atrás Você comprava Uma memória de 8 GB E ela tinha chips De memória Dos dois lados Era double-sided Isso aí Hoje em dia A maioria das oito São single-sided Então isso dá problema Quando você instala Esse tipo de memória Diferente Às vezes você instala Por exemplo 2 paint de 8 Daria 16 Aí o Windows fala Que só tem 8 utilizáveis Ou só tem 10 utilizáveis Acontece muito isso Principalmente a AMD Intel não acontece tanto Intel dá pau mesmo O computador nem liga A AMD dá Ah só tem tanto De memória utilizável Então cuidado Pra misturar memórias O ideal pra ele Seria ter vendido Isso aqui Pra qualquer pessoa Que queira Isso aqui E ter comprado Duas iguais E principalmente Mais rápida Porque você viu Que comprou isso aqui Que já não serve mais pra nada Já não tem muita utilidade Se viu forçado A comprar outra igual Era melhor ter passado Isso aqui por 150 pila E ter comprado Duas de 3.000 Duas de 2.666 Iguais Cuidado Nesse lance de memória Porque isso aqui Realmente não é pra funcionar Não pode misturar Memória assim É complicado Pessoal Tá Então Essa é uma dúvida Que muita gente tem E pra fechar Essa questão do Dual Channel Vamos colocar a seguinte situação Vamos fingir Que essas duas memórias Agora são iguais E inicialmente Você é uma pessoa Que comprou ali 8 GB Pro seu PC Acabou de comprar Montou seu PC Colocou só um pente De 8 GB Aí você Cara Eu vi ali em promoção Um pente de 4 GB Igualzinho aqui Pente de 4 GB Igualzinho Mesmo a latência Inclusive Eu quero comprar Eu vou ter Dual Channel O que vai acontecer Se você misturar Duas memórias Por mais que sejam iguais Então nós não vamos ter Problema de compatibilidade Com relação a latência Nem frequência Beleza Mas o que acontece Você vai ter Dual Channel Nesse caso 4 mais 4 Porque vai ficar limitada A quantidade menor De memória Então assim 8 GB No seu computador Estão em Dual Channel Acesso mais rápido A memória A partir do momento Que você abrir um aplicativo Ou um programa Ou um jogo E ele ultrapassar 8 GB de consumo O acesso à memória No restante No restante Dos 4 GB Vai ser em single Isso pode haver Uma queda de desempenho Bruta em jogos Queda de FPS Stuttering Micro travados Pode acontecer de tudo Por exemplo Navegação Talvez você não sinta Um engasga ou outro Renderizando o vídeo Você vai perder mais tempo O tempo do render Vai aumentar Coisas desse tipo Então você pode misturar Pode Mas você não vai ter O Dual Channel Completo ali Com toda a memória Você achou que ia ter 12 GB Não vai Você vai ter 8 GB Do Dual Channel E outro restante Ali em single Então tem essa situação Vamos lá Vou dar uma matada rápida Aqui sobre AMD Pessoal AMD Ryzen Vamos começar falando Sobre suporte de memória Eu vi Já tem um mês Já que eu vi isso aí Um rapaz No meu grupo Do Facebook Ele comprou um R5400 E ele não passa De 2400 MHz Eu acho que ele nem chega 2400 MHz na RAM dele Acontece Porque o controlador de memória Está dentro do CPU Beleza? E o que acontece? Vamos lá Primeira geração Primeira geração Nós tínhamos aí A seguinte situação Iria de 2133 E o Gold Gold Aquele CPU Pica com a memória adequada Iria até 3600 MHz Mas isso aqui Tipo faz parte dos Sei lá 3% dos CPUs É muito difícil Você vê a primeira geração Subir a 3600 MHz Eu tenho um CPU aqui De primeira geração Que faz Eu dei sorte Comprei usado No mercado livre Um 2400G Ah Tita Ele começa com 2 Você falou que é de primeira A parte de CPU Do 2400G É de primeira geração Enfim Ele faz 3600 Com aquelas memórias 18, 22, 22, 42 Sabe aquelas memórias? Vocês já sabem isso aí Quem pesquisa um pouco De memória Sabe isso aí Segunda geração Geralmente subindo Com tranquilidade Até 3600 também Precisa ser um pouquinho Gold Mas sobe No geral Sobe Numa boa Usando memória adequada É praticamente certeza Que vai subir Terceira geração Houve uma mudança Completa No sistema de controle De memória Dos Ryzen Na terceira geração Eu vou mostrar aqui Para os senhores O seguinte Vamos lá Ryzen 3000 Delete Vou colocar aqui Imagens E aí a gente tem aqui A foto do CPU Vocês estão vendo Esse quadrado maior O nome dele É o SuperIO É o que basicamente O Infinity Fabric É o que comunica Os processadores Ryzen Os núcleos Ryzen Com a memória Com todo o restante No PC Então o controle de memória É feito por esse SuperIO Aquele inclusive Ele tem uma arquitetura De 14 nanômetros Enquanto os processadores Onde estão os núcleos Ryzen 7 nanômetros Tem até essa diferença aí Por ter esse SuperIO Ele foi um pouco aprimorado Ryzen terceira geração É como se não tivesse Muito limite De memória DDR4 Eu tenho gente fazendo Overclock extremo Com mais de 5000 MHz Então por exemplo O que acontece Muita confusão Acontece sobre isso Por exemplo Recebo muita pergunta Isso aqui O cara entra aqui No site da Gigabyte Ele vê o seguinte Olha Está dizendo que só vai Até 3200 MHz Essa memória Essa placa mãe Tem algum problema Usar além disso Primeiro Não tem problema E esse limite aqui Não quer dizer mais nada Pessoal Por que não quer dizer mais nada Eu vou explicar isso aí Primeiro A B350 B350 350 Esse chipset Foi lançado junto Com os Ryzen De primeira geração Então a consideração Aqui de suporte de memória Está se tratando apenas De CPU De primeira geração É uma falta de vergonha Na cara De certos fabricantes Não atualizarem Essa descrição Aqui Entendeu Porque por exemplo Algumas fabricantes Fazem isso Não estou descendo Pau na Gigabyte Acho que a página Daquela placa Aqui não mostra direito Mas eu quero citar um exemplo Vou pegar uma B450 Da Asus Que eu sei que aqui No site já tem Por exemplo Especificações Está dizendo que vai ter Até 3200 B450 450 Começa com 4 chipset Ele foi feito ali Para basicamente CPUs Foi feito junto Com CPUs de segunda geração Ryzen Está vendo aqui Que diz que vai ter 3466 Em segunda geração Só que o que acontece Se a gente entra em suporte Suporte CPU memória Suporte memória dispositivo Existe uma lista Específica Para quando vocês Estiveram utilizando CPU de terceira geração Vamos baixar essa lista Nessa lista A gente pode ver Que já tem memória Certificada De 4400 MHz Já subiu Nessa placa mãe Com CPU de terceira geração É por isso Que eu quero dizer Para vocês Que não existe Um certo limite Nisso aí Em termos de suporte E frequência de memória Mas eu vou explicar Um outro lado Que é muito importante Também daqui a pouquinho Outra coisa Que muita gente me pergunta Tito Minha memória Não está nessa lista Vai funcionar? Vai Essa lista aqui Foi só o que foi certificado Mas existem N tipos De memória no mercado Pode comprar Que vai subir A única coisa Que você tem que respeitar Nas placas mãe É você instalar No slot correto Então por exemplo Se a gente olha Aqui essa ASUS Tem um amigo meu Que é o seguinte Ele comprou Deixa eu só achar Aqui para nós Manuais documentação Ele comprou Uma TUF Dessa aí Ele comprou um 3600X Foi ligar as memórias dele E não queria subir Acho que 3200 MHz Uma coisa bem básica Não queria subir Meu Deus do céu Eu fiquei cabreiro Com isso aí Aí o que aconteceu Eu descobri Que ele ligou as memórias Nos slots errados Enfim Coisa besta Que a gente Às vezes acaba não pensando Toda a placa mãe Geralmente Tem no seu manual Indicando aonde Você deve instalar Baseado em quantas memórias Você tem Se você tiver uma memória Com essa placa Você vai ter que pôr no A2 Se você tiver duas A2, B2 Ele estava colocando no A1 E no B1 Aí não sobe mesmo Entendeu? É limitação física da placa É quando ele colocou na A2 B2 Subiu 3200 Sem nenhuma dificuldade Muita atenção com relação a isso também Isso dá muito problema Muita gente tem essa dúvida Ou nem sabe disso E está tendo dor de cabeça Sem saber de onde vem Quando eu estava dizendo para vocês O seguinte Sobre limite de memória De basicamente não ter O que eu quero dizer? A gente estava falando justamente aqui Deixa eu achar a imagem para nós Do Infinity Fabric O limite de velocidade De comunicação do Infinity Fabric Está por volta de 3733 O que significa Que se você instalar Memória Acima de 3736 MHz Vai rolar um divisor No Infinity Fabric Ele não vai se comunicar Na mesma velocidade que a memória Isso vai gerar uma latência Então você imagina Sua memória está rápida Mas o que faz ela Comunicar com o seu processador Com os seus núcleos do processador Está mais lento Então é por isso Que eu sempre passo a sugestão Para a galera De ir até 3600 Por que 3600 Em terceira geração? É muito difícil Achar kit 3733 No Brasil Muito difícil No Amazon você acha Em um segundo Na gringa Mas no Brasil Muito difícil E 3600 já fica muito bom 99% dos Infinity Fabric Ficam linkados 1 barra 1 Nessa velocidade Do 3600 Vou explicar só o meu caso Mostrar para vocês Um pouco do meu caso 3800X Uma B450 Dois pente de oi da Crux Que tem chips de memória Bom E eu consegui fazer Overclock usando 1.45V Dividir nela E estou usando 3733 E o Infinity Fabric Também Quando você abre o CPU-Z Está aqui A frequência da sua RAM Mas Tito Que coisa bizarra O que é isso aqui? Multiplica por 2 3733 Mesma coisa Está o Infinity Fabric Aqui está 3733 Outra coisa É só mostrar uma maneira Para que você possa ver Se está tudo bem No seu caso Por aí Para fechar esse assunto Fechar assunto de RAM Recebo pelo menos 30 perguntas dessa Por dia Não é mentira Se eu somar Instagram Grupo do Facebook Todos em box Twitter É pelo menos 30 por dia Tito Eu tenho memória 2.400 Ela sobe quanto? Tito Eu tenho memória 2.666 Quero colocar 3.000 Eu consigo? Tito Tem memória 3.000 Quero colocar 3.600 Eu consigo? Só Deus sabe Parece brincadeira Não leve a mal Mas não tem como saber Pessoal Porque Memória é uma loteria Nós temos Samsung Fabricando memórias Nós temos Hynix Nós temos Micron Cada uma dessas 3 fabricantes Tem seus níveis de memória Tem EDAI CDAI BDAI Eu não vou explicar O que significa cada uma Que é basicamente assim Eu não sei De cabeça a letra Eu sei que BDAI da Samsung É pica grossa Sobe muito Enfim A grande questão é o seguinte Não tem como saber O único jeito de você saber Se vai fazer overclock Ou não É testando O que eu fiz Para fazer overclock Na minha De 3.000 Para 3.733 Entrei lá Coloquei VGIN 1.45V Aí eu peguei As latências Do XMP Dessa memória Eu vou mostrar Para vocês aqui agora E coloquei Uns numerozinhos a mais Enfim Deixei um pouco mais frouxa Baseado no XMP E subiu Só que poderia não ter subido Eu já peguei memória Eu já peguei 2 kits de 8GB Ou seja 4 pins de 8GB Da Corsair Vengeance LED e RGB Que não subia Nem 200MHz Era 3.000 Não fazia 3.200 Estável Podia colocar Quanto VGIN fosse Então isso é uma loteria Pessoal Não tem como eu Tito Não tem como um ser humano Saber quanto sobe A única coisa que eu posso Tive dois kits da Crucial De 2.666 Todos fizeram 3.200 Só colocando 1.45V 3.200 no XMP Agora De repente Você está vendo esse vídeo Daqui um ano 2021 Aí você vai comprar Uma Crucial Não é o mesmo chip Porque está mudando Realmente Vai mudar até a carcaça Dela agora Não é o mesmo chip Você não vai conseguir Fazer o mesmo overclock Que eu Entendeu Essas minhas Eu paguei 420 reais No mercado livre Usada Semi nova São 3.000 MHz E eu consegui fazer 3.733 Sem dificuldades Tem tutorial de overclock Aqui no canal Inclusive eu mostro Para vocês No vídeo do PC Do Pedro Eu mostro para vocês Uma ferramenta Para você testar a estabilidade No overclock de RAM Então acessem por lá Acho que o editor Não, o editor Não vai conseguir deixar Isso aqui no card Mas tem no canal Tito monta PC do Pedro Vocês procurem por lá Vamos lá Slot 2 XMP 15, 16, 16, 35 Eu coloquei 16, 18, 18, 39 Foi isso que eu fiz Entrei na Bios Acabou Entendeu 1.45V É muito Poderia baixar esse V Poderia Mas está estável E 1.45V Não vai matar Meu controlador de memória Porque isso é o máximo Aceitável Para o 24-7 Que seria o uso Diário disso aí Então Overclock de memória Não tem como eu saber Quanto a sua memória Vai fazer Você vai ter que testar Para saber Existem N maneiras De testar Tem vídeo disso no canal Overclock de memória Overclock de básica Em RAM Em placa de gigabyte Tem isso Tem na placa mãe do ASUS Nesse vídeo do PC do Pedro É só vocês testarem Mas eu espero que vocês Tenham entendido Enfim Só reforçando Porque o rapaz Umas 5 pessoas Perguntou isso aqui Tem problema Eu colocar memória De 3600 Nessa placa mãe Cara Eu juro por Deus Eu já recebi 10 perguntas iguais Escrito assim Tito eu assisti Seus vídeos do PC Da Reapers E você usou Essa B350 E você colocou Memória 3600 Existe a possibilidade Do fato dela dizer Que só suporta 3200 Você está perdendo 3200 Você está perdendo desempenho Não pessoal Esse vídeo é justamente Para esclarecer isso O controlador de memória Está no CPU E vocês mesmos viram Que no caso aqui Da ASUS Na parte de specs Aqui Está zoado Fala que é só 3200 Mas tem aqui Um PDF Que é só para CPU De terceira geração Mostrando até quanto Aquela placa mãe Aguenta Que é muito mais Que 3200 Então assim Não existe Limitação de desempenho Se subir Subir a frequência Se o CPU aguentou O controller de memória Está nele Acabou Vai ser o mesmo Que outra placa mãe Mais cara Vai ser a mesma coisa Não existe perda de desempenho Porque a placa mãe É mais barata E aqui está dizendo Que é menos Então com esse vídeo Eu espero ter respondido Muitas dúvidas Sobre memória Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe Esse vídeo Com a galera Para que o pessoal Finalmente possa Sanar essas dúvidas Um abraço Tamo junto E até a próxima